E no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou hoje sobre os investimentos nos aeroportos do país. Uma das principais medidas desse programa é o investimento de 7 bilhões e 300 milhões de reais que vamos fazer em 270 aeroportos regionais. O nosso objetivo é aumentar o número de rotas, o número de voos entre as cidades e melhorar a qualidade dos serviços prestados aos passageiros nesses aeroportos pelo interior afora. Nos grandes aeroportos, nós estamos investindo muito. Em alguns lugares, o governo federal está fazendo isso por meio da Infraero, que é a nossa empresa que cuida dos aeroportos. Em outros, nós fizemos parcerias com o setor privado. Por exemplo, São Paulo, tanto Guarulhos como Viracopos e Brasília. E agora nós pensamos em fazer essa mesma parceria em dois aeroportos, Galeão e Confins. Esses leilões, tanto do Galeão no Rio como de Confins em Belo Horizonte, serão feitos em 2013. E as empresas vencedoras deverão investir em torno de 11 bilhões de reais neles.